Mercado de pilotos começando a andar e temos a possibilidade de Antonelli e Verstappen na Mercedes, até mesmo Liam Lawson indo para a Red Bull, enfim, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ersaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, super promoção de dia dos pais na paddock BR, em compras acima de R$300, leve uma camiseta de graça, isso mesmo, basta colocar no carrinho os seus produtos somando R$300 ou mais e então adicionar uma outra camiseta, no cupom coloca lá Paisão que você vai ter então desconto da sua camiseta, a camiseta sai de graça e ainda tem o frete grátis, se você fizer compras abaixo de R$300, usa o cupom Ressaca F1. E tem jogos e gift cards lá na Instant Game para você, então entra lá, compra seu jogo, seu gift card, seu Windows também, o pessoal gosta de comprar Windows lá também, fique à vontade. Bom, vamos falar de mercado de pilotos, eu estou prometendo um videozinho sobre o mercado de pilotos já tem um tempo, ainda mais com a novidade do Liam Lawson, né, que ele fez os testes com a Red Bull. Então o mercado de pilotos aos poucos está andando e as matérias que nós temos aqui, que eu vou deixar na descrição, são bem interessantes porque colocam justamente um pouco mais de luz no que está acontecendo, além de, claro, declarações dos principais personagens do paddock. Vamos começar falando de Mercedes. Isso acontece porque, mais uma vez, nós temos a Mercedes enchendo a bola do Antonelli e falando que sim, esse moleque vai fatalmente parar lá na Fórmula 1. Quem fala sobre isso dessa vez é o Andrew Shovlin, então ele pega o discurso do Toto Wolff e dá aquela incrementada, confirma aquilo que o Wolff vem falando de basicamente o quê? Antonelli é um prodígio, é um moleque que a Mercedes está super animada e que sim, ele tem um futuro brilhante, isso ainda nas palavras do próprio Andrew Shovlin. E essas palavras não são à toa. O que nós temos aí saindo na imprensa dos testes do Antonelli com a Mercedes, quando ele pegou o carro ali de efeito solo de 2022 e andou, é de que ele andou muito, muito, muito bem, de que o moleque surpreendeu. Ele não vem tendo grandes exibições assim com a Prema lá na F2, só que o carro também não é grande coisa, só que nas últimas provas ele está até se soltando mais, parece que ele está começando a pegar a mão. E é o que a Mercedes espera, que esse moleque consiga pegar a mão rápido dos carros para na Fórmula 1 também fazer isso e quem sabe já na própria Mercedes no ano que vem está ajudando a equipe a somar pontos. Existe aquela pequena possibilidade também de ir para a Williams, a gente já falou sobre isso numa outra situação. O importante aqui é, também já está sendo dito que a subida do Antonelli pode tirar o Russell da jogada e é aí que entra Russell Aldi. Olha só que interessante isso, é uma coisa que apareceu nos últimos dias. Por quê? Max Verstappen tem o contrato com a Red Bull e em tese ele só poderia sair de 2026 em diante, é claro que existem cláusulas no contrato, mas uma das principais cláusulas é de que ele teria que ficar até o novo regulamento de 2026. independentemente disso, ele indo agora em 25, 26, não interessa, ou 27, quem seria chutado da Mercedes seria o Russell, porque ele não ficaria com vaga tendo o Verstappen, trio, muito provavelmente até lá tetracampeão mundial, e o Antonelli que é o prodígio da vez, é o moleque que está todo mundo esperando muita coisa. O Russell então, que ficou anos esperando a sua vaga na Mercedes e quando chegou o carro ficou ruim, seria então o cara chutado pela equipe alemã e a Aldi estaria de olho no Russell. E fechou, por exemplo, com o Hulkenberg, né, mas o Hulkenberg não tem mais 10 anos de carreira, ele deve ficar mais umas duas ou três temporadas e seria justamente o período para o Russell entrar na equipe. Também vale dizer que a Aldi não tem ainda um outro piloto, como por exemplo o Sainz ali, o segundo piloto, então está difícil para eles entenderem, compreenderem o que está acontecendo. Então o mercado começa a ganhar contorno e aquilo que eu falava para vocês há alguns vídeos de que o Russell deveria rodar, a própria imprensa já está começando aí por esse lado também falando que é a conversa que está rolando no paddock. Então faz sentido, a gente raciocina de acordo com o que a Fórmula 1 nos apresenta. Então faz sentido isso e eu acho que é o que vai acontecer cedo ou tarde, tá? Do jeito que o Verstappen está extremamente insatisfeito com a Red Bull. Red Bull, muita briga interna, muito problema lá dentro, ele pode ser que acabe saindo da equipe dos touros num futuro próximo. E por falar em Red Bull, é aí que entra o Leon Lawson. Nós sabemos que existem vários candidatos para essa vaga do Sérgio Pérez. Você tem o Daniel Ricciardo, o Yuki Tsunoda, o Leon Lawson ou até mesmo algum outro piloto como o Carlos Sainz, que seria ele aí quem está correndo por fora, quem está esperando essa vaga na Red Bull abrir. E o Helmut Marko já deixou muito claro, já trouxe isso para vocês e o Helmut Marko reiterou, depois desse grande prêmio da Hungria, que após o grande prêmio da Bélgica, no período ali das férias, eles vão definir o futuro do Sérgio Pérez. Então, ou o Pérez vai ser demitido em 25 ou agora no meio do ano. Eu duvido muito que a Red Bull vai querer manter o Pérez para o ano que vem. Só se eles realmente olharem e falarem, não tem ninguém para substituir. O que também acho exagero. Tem gente para substituir, o Carlos Sainz mesmo é um. Então, existe esse problema. E aí, o que acontece? O Leon Lawson fez o teste, como bem sabemos, utilizou daquele período de filmagens que a Red Bull tem direito, todas as equipes têm, mas estou falando da Red Bull porque foi a equipe que ele fez o teste, e ele usou, então, o carro de 2024. O que está sendo dito, e você confere na matéria aí na descrição, é que ele andou muito bem. Ele andou naquela margem de segurança que a Red Bull espera que fique atrás do Verstappen. Isso varia aí de dois, três décimos. Como o Pérez tem recentemente ficado cinco décimos, seis décimos, sete décimos, oito décimos, dependendo da situação, um segundo atrás do Verstappen, seja em quales, seja em ritmo de corrida, a Red Bull viu com ótimos olhos esse teste do Lawson, porque ele andou muito bem e consistente. Sem contar que o Pérez não tem mais para onde melhorar, ele já está no auge dele. O Lawson ainda tem o que você extrair do menino. Então, a Red Bull acredita que ele é confiante, tem uma performance sólida logo de cara, e poderia entregar pontos para a equipe, coisa que o Pérez tem falhado em algumas provas recentes, mesmo tendo uma Red Bull em mãos. Então, o Lawson desponta como favorito, coisa que o Yuki Tsunoda não gostou nem um pouco. Você lembra que o Tsunoda deu entrevista recentemente falando que não entenderia uma escolha do Lawson, já que ele, Tsunoda, está andando muito bem, inclusive batendo o Ricardo lá na RB, na Vicarb. E o público, no geral, tem falado isso, né? Falado, pô, por que não sobe o Tsunoda? Já tem experiência de Fórmula 1, está andando bem, amadureceu, etc, etc. É um raciocínio válido. Acredito que você pode colocar na mesa esse raciocínio sem problema. Agora, o Lawson, se ele realmente andar isso tudo que está aparecendo, é uma boa opção. E o Daniel Ricciardo, eu acho que não vai receber esse assento da Red Bull. Nós sabemos que o melhor período da carreira do Ricardo foi na Red Bull. Ele até poderia sentar lá e andar bem, mas difícil, ele está vindo de temporadas ruins. E o Sainz tem o problema interno com o Verstappen. E aí você tem que juntar as coisas. Ou você traz o Sainz e já garante um piloto ali bom para caso o Verstappen saia, ou então você bota o Lawson, Tsunoda, o que for, e corre o risco ainda de perder o Verstappen e não saber que ele se bota na outra vaga. A Red Bull está com um belo de um abacaxi na mão com essa vaga de pilotos aí. Porque não somente o Pérez pode sair por estar tendo maus resultados, como o Verstappen pode sair por a equipe não entregar o carro que ele quer. E o Toto Wolff está esperando o Verstappen. Nós já falamos isso também várias vezes, e o Wolff mais uma vez disse que vai esperar até novembro e não vai fechar sua dupla de pilotos enquanto não tiver algo concreto do Verstappen. Então essa queda de desempenho da Red Bull está sendo maravilhosa para o Toto Wolff, porque ele está vendo a Mercedes crescer, a Red Bull cair, e aí ele pode chegar para o Verstappen e falar ó, vem para cá, em 2025 você vai ter um carro melhor do que a Red Bull. Coisa que há alguns meses, há quatro meses por exemplo, três meses, era impensável. Todo mundo estava dizendo, a Red Bull é infinitamente superior, não tem por que o Verstappen ir para a Mercedes. Então para você ver como as coisas mudaram muito rápido, o que é até incomum na Fórmula 1, mas sim, aconteceu muito rápido. E aí nós temos toda essa situação do mercado de pilotos de Mercedes e Red Bull sendo os principais players e claro, as vagas mais cobiçadas do grid. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, o que você faria no lugar dessas duas equipes. Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou! E aí, não esqueça de se inscrever.